Você sonhou que dirigia um carro e tinha problemas? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, o relato do sonhador. Sonhei que dirigia um carro. Quando freava, conseguia diminuir a velocidade, mas o carro não parava. Tanto que tive de fazer uma curva com o sinal fechado. Depois eu estava de bicicleta e me vi pelada. Vesti uma blusa enquanto pedalava e acabei vestindo a parte de trás para frente. Não desci da bicicleta para vestir a calça porque a blusa era grande e, como estava de noite, não dava para ver que eu estava sem nada na parte de baixo. Qual a diferença entre carro e bicicleta e por que me vi sem roupa, mas carregando a roupa comigo? Então, ali no sonho seu era de noite, porque você não está conseguindo sozinha ver as informações que precisa ver. É por isso que a escura é noite. Dificuldade de visibilidade. A ótica, a sua ótica, ela não é ampla o suficiente para que você veja o que acontece com a sua vida. Quando você sonha que freia o carro, mas ele não para e só diminui a velocidade, então tem alguém, tem algo controlando a sua vida, você não controla a sua vida. A diferença do carro para a bicicleta no seu sonho é que quando você intensifica o seu ego, representa o carro. E quando você diminui muito o seu ego, acalanta muito o seu ego, ou procura extingui-lo, Então, ali ele está representando a bicicleta. Você não figura confortável em nenhuma situação e nem em outra. Então, com certeza, a sua vida é um caso de consciência hibridizada. Eu vou deixar uma playlist no card deste vídeo, para que você dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente aí na busca por resolução dos problemas pelos quais você passa. A falta de controle da própria vida não é um problema de um ou de outra pessoa. Ou melhor falando, a falta de controle do próprio pavilhão mental. É um problema da terceira dimensão do planeta Terra. Muitas pessoas pensam que tem o controle do próprio pavilhão mental, mas não tem não. Então, isso é muito comum, tem governantes, tem excêntricas personalidades que pensam que tem o controle do pavilhão mental, mas não tem. O comando do pavilhão mental deles está sob terceiros, sob a direção do seu comando de terceiros. Então, esse é um caso, é porque assim, a sua, olhando o seu sonho, a gente vê que a sua consciência, ela está hibridizada. Quer dizer o quê? Que tem outra consciência, apossada na sua consciência, tentando viver as coisas que ela quer. Só porque esse problema acomete as pessoas, não quer dizer que você pegou esse problema aqui nessa dimensão, aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. muito possivelmente você já veio para esse planeta com esse parasita, e muito possivelmente você está aqui na terceira dimensão para resolver isso. Então, só porque quem resolve isso muito bem e com muita competência é o professor Hélio Couto. Ele tem um trabalho que se chama Ressonância Harmônica. Ele cobra, mas para as pessoas que não podem pagar, ele tem um plano de carência lá. Então, a pessoa entra lá por um e-mail e solicita para ele. Só porque o que o Hélio Couto pede? Para que leia o livro Mentes Informadas e que assista a muitos vídeos direcionados por ele antes de solicitar RH, que é uma ferramenta que ele prepara e depois envia pelo e-mail. E você precisa acessar essa ferramenta todos os dias, no mesmo horário. É uma ferramenta extraordinária, muito eficaz. Dê uma olhada no site do professor Hélio Couto. Mas o seu problema é a hibridização da consciência que eu tenho chamado aqui no meu canal. Até fiz uma playlist sobre esse assunto aí. Tem outros casos de sonhos que significam a mesma coisa. Você não tem o controle sobre a própria vida nem de um jeito, nem de outro jeito. Qual é a principal missão sua? Desacoplar esse ser. Muitas pessoas, quando elas desencarnam, elas ficam por aí, porque elas não são obrigadas a ser escrava de ninguém lá embaixo, porque elas não fizeram pacto, não eram feiticeiras, nada disso. Então, elas também não podem subir uma escada na evolução, na escala da evolução divina, porque elas não estão preparadas para isso. E no desinteresse delas, e no ego delas, elas ficam por aí, ó. E alguns até passam para a classe dos obsessores, espíritos obsessores. Então, o seu caso ali, ele é um caso de posse de terceiro ali, pela sua consciência, tá? Mas é preciso ter uma visão apurada de ser, porque uma das trapaças desses sugadores, desses sanguessugas, é tentar convencer a pessoa de que eles se acoplaram à consciência da pessoa a partir de um momento aqui na terceira dimensão do planeta Terra, tá? Disfarçando-se. Quando, na verdade, na maioria dos casos, quando a pessoa vem para a terceira dimensão, quando ela nasce aqui, ela já traz isso com ela, tá? Então, você precisa se livrar disso aí, tá? De uma forma bastante eficaz, para viver a própria vida, para tomar posse do seu pavilhão mental. Nós temos duas identidades aqui na terceira dimensão do planeta Terra. A primeira identidade aqui que nós temos é que os governos nos dão, né? Onde nós podemos existir nos países aqui do planeta Terra, mas nós temos a nossa identidade cósmica, que é o nosso endereço vibratório. E essa identidade, ela é inextinguível. Sempre existiu, sempre vai existir, tá? Passado, presente e futuro estão sempre contidos nessa identidade cósmica, tá? E você, quando resolve essas coisas, você lá na sua identidade cósmica, você acaba deixando ali seu pavilhão limpo, tudo arrumado, tudo perfeito. Mas precisa resolver, tá? Porque se você não resolve, você reencarna no planeta Terra novamente, você reencarna. Porque muitos problemas que são pegos aqui, eles precisam ser resolvidos aqui. São muitas as pessoas que reencarnam simplesmente para resolver problemas como hibridização da consciência, como hipnoses e coisas aí do gênero aí, tá? das trapaças aí de terceiros. Então, é isso que significa, tá? O sonho com o carro, o carro você já intensificou o seu ego e a bicicleta você já reconhece que sem ego é melhor, tá? É isso aí. Mas as dificuldades continuam, tá? Andando de bicicleta ali, pedalando, não ficou nada resolvido, né? E você tem, assim, uma confusão de sentimentos, você se sente pequeno demais para uma missão tão grande no planeta Terra, Problemas com roupas, é tudo isso daí é... São momentos de intensificação aí da posse de terceiros na sua consciência, tá? Interferindo nos seus resultados e fazendo com que você passe vergonha em muitos momentos da sua vida, tá? Veja as minhas playlists para que você aumente ainda mais o seu saber, tá? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos.